e fala pessoal do canal beleza pessoal gravando um videozinho aqui rapidinho pessoal da fazer uma gameplay aqui rápida do do lefone t2 pessoal para jogar um contra squad rapidinho aqui ó tô jogando aqui no ultra pessoal no ultra vocês vão ver que vai ficar que a imagem a resolução é top eu já joguei aqui tudo aqui no alto eu já joguei tudo aqui no alto só que aumenta muito desempenho aumenta muito o desempenho da bateria bateria acaba consumindo muito e não dá diferença assim gráfica muito alta senão fica fica mais top assim só que não dá muita muita diferença não então só tô só tô jogando no outro então beleza pessoal então vamos pegar um cs ranqueado aqui e rapidinho tô acostumando com o rude ainda até como eu mostrei para vocês no vídeo passado aí a tela dele é muito grande acostumado com celular tela um pouquinho menor dá uma diferença boa aí mas é top para jogar pessoal pois vou tá fazendo mais gameplay trazendo o jogo ar que aí é só tá pedindo aí e aí e é e é e o calfdute o code mobile aí calfdute é pequeno foi mas tô jogando aqui no aplicativo deixa eu ver se a internet também não tá ajudando pessoal jogando aqui com o aplicativo vpn aqui vamos ver se vai agora tá conectado então pessoal sózinho top para jogar em si é já sabia que esse processador é bom o lp70 por isso que eu comprei o celular né já sabia a gente não tá ainda só conexão dá um pausa aqui tentar arrumar aqui pessoal dá um pausa aqui tentar arrumar aqui pessoal e conectou pessoal conectou aqui já na metade da metade do round aqui já vamos morrer Pingue lá em cima Pingue lá em cima Ajuda aqui a ruxar, mano Tá miadão aqui O cara boot, mano Vai pegar a costa Deitou Deita o cara aí na sua frente Nossa, meu pingue tá muito alto Já era, perdemos Jogando no 3G No 3G Muito alto o pingue Mas vamos aí Então, pessoal O celularzinho tá Topzinho pra jogar, mano Só capa Só capa Vamos Estamos em 3 ainda Ah, não dá não, pessoal Pode desconsiderar esse round aqui Já era essa aqui Vai, corre Cara à frente, cara à frente Caramba Caramba, não tô vendo ninguém Um já foi, mano Pingue lá em cima, mano Cadê o cara? Tem um vai que vai catar eu Ah, muito alto o pingue, mano Então tá no... Tá no ultra aqui, né? A bateria, pessoal Bateria Ó, tá Vamos pra vocês acompanhar 37% Vamos ver como Como que vai estar no final do Do jogo, hein? Ela é boa Sim Melhor que o gol 1007 Cara à frente, ali Cara à frente Vai de peitão, não, filho Ah, ô, boot Você joga gel? Nossa, dá uma raiva Essas caras, mano Aí o outro boot Jogou gel lá em cima, mano Vou morrer Vou morrer, vou morrer Tem cara ali, ó Ah, mano Uma bosta essa internet, mano Eu vi o cara Tava saindo Depois que eu caí Vou perder esse aqui Acho que vou até jogar outro Dá tempo Acho que dá tempo de jogar outro E aí, ó Não compra nada, mano Jogar ruchadão Vou jogar ruchadão Cara à frente Cara à frente, cara à frente Ali Cara à frente Cara, não Tem cara aqui, ó Nossa, tem um squad aqui, ó Ah, não é pra jogar assim não Muito 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 porcaria, mano Nossa, tá matando os caras ainda Que lá no Lá no Lá no Viriclouds, mano Tá matando o meu duo ali, ó Ah, mentira, mano Quando não é pra ganhar Não é pra ganhar, né Cara, nem vi de onde vem essa granada Dá pra jogar mais uma aqui Rapidinho, pessoal Pra vocês verem Então A bateria Dá pra jogar umas Acho que Dá pra jogar umas As três horas Tranquilo aí As três horas Para 100% Dá pra jogar umas três horas Tranquilo Ninguém pra chamar aqui Então Eu já tinha falado No outro vídeo, né Que esse aqui é o meu Procedor do Oni Macro, né Que é o celular top Também pra jogar De Fire aí do Celular da Motorola, né Aqui no Brasil Eu sei que tem o Oni Macro Não sei mais Acho que só o Oni Macro Que tem esse processador Mas o custo-benefício Desse celular aqui, pessoal É Top, mano Carregamento sem fio Depois eu vou estar Comprando o carregador Pra estar mostrando Ó, você tem risco De ser taxado, né E eu não fui Mas mesmo sendo taxado Deve compensar muito Cara à frente Cara à frente Mentira que eu vou morrer Para esse cara Caramba, cara Não morre, meu Caramba, filho Caramba, filho Ai, pedra Bugou, bugou Ai, nossa É muito lag, mano Nossa, esse cara É muito lagado, mano Parece que não é Faz, vocês é a ver Os cara é mais ruim que eu Também do É muito lagado Muito lagado Muito lagado Muito lagado Nossa, tem dois aqui Na esquerda Tem dois na esquerda Dois na esquerda Desceu um Perrou Desceu um Morri, morri Deitei um Deitei um ainda Mentira Vou morrer Vai salvar ainda O cara lá Esse cara é muito ruim, mano Ai Não ajuda, pessoal Não ajuda O squad não ajuda A internet também Não Agora tô jogando bem Tô começando a jogar bem Se eu já ouvi O primeiro vídeo Que eu gravei Com o GOMI U7 Um ano atrás Mais de um Pouco mais de um ano Do Free Fire Depois eu vou Acho que vou tá Reagindo a ele Nossa, era muito Muito ruim Pior que os boots Sabe os boots Que Quando você Você cria Uma conta nova Você joga só com boots Era pior Que aqueles boots E eu morri Pra um daqueles boots Pra você ter uma ideia Nossa, acho que esse vídeo Vai ficar muito longo 9 Aí saiu aqui A propaganda Não, Google Não quero propaganda Tu sei não Peraí, pessoal Tem que Ao vivo é assim mesmo O cara já deve ter morrido O cara já deve ter morrido Ping 999 Não vai voltar? Não vai voltar? Já morreu Já, já tá Deixa eu pegar uma arma Rapidinho aqui Nem sei que eu comprei Nem sei que eu comprei Esse aplicativo Tem aí no canal Eu já ensinei Como é que usa VPN Internet de graça Só que o ruim é isso Tem que ficar renovando A gente Cada 10 minutos E não E não é lá Essas coisas Tem um aqui de peitão Pra amassar ele Não sei pra onde que ele foi Direita ou esquerda? Tá aqui Olha o boot Olha o boot Cargado Tá vendo aqui Que vai vir Em cara daqui Pedei mais um Deixa eu ruxar lá em cima Fê Tá miado lá em cima Tá miado Merda Vou tomar de costas Ai filho da mãe Sai fora Cadê o cara Cadê o cara Fê Nossa Como o cara Cai duas horas depois Que eu já tiro Tô levando todo mundo Sem bala Fê Tem que lutear ele aqui Cadê o outro cara Olha que ele tem gel Tem nada de root Aqui Ai droga Que nem o baiano Lá do Free Fire O cara tá embaixo Morri Tava atrás caixa ali Filho da mãe Traz caixa Nem vi O último round Pessoal Vou jogar rapidinho Que tô Na hora de almoço Que não vai acabar Na hora de almoço Essa pessoa Perdiu Perdiu os dois CS Mas fui melhor dos dois Enquanto que eu tô Só eu Matei três Só quiser jogar comigo aí Só vai adicionar JJ Cara frente Peitão Tá vendo De peitão Ah o Butizei agora Inmão Forma de Dano soco No Dano soco No arco Preciso que atire Butizei agora Para comer aqui Mas tá suave Cara Cara frente Ali Cara frente Jogando granadinha Toma de volta Ai costa Tomei costa Ai Ia jogar gel Ia jogar gel Muito lag Pessoal Mas isso aí Pessoal É Depois eu tava gravando Mais gameplay Aí Se ela joga Roda liso Fomos amassado Aí 3x0 Mas isso aí Até o próximo Próximo vídeo Aí Próximo vídeo